Fala aí galera, hoje vou fazer uma pescaria de caiaque, galera, tentar tirar uns robalhinhos, bater uns peixinhos aí de risco artificial e no camarão vivo também, galera, a gente tá com um camarãozinho aqui, ó, deixa eu pegar aí, lá dentro lá, ver se a gente pega algum robalhinho aí, beleza? Pra ter peixe na linha, eu tô mostrando daqui a pouquinho pra vocês, galera, vamos juntos! E aí galera, ó, o Nil pegou aqui agora, voadorzão bonito aí, ó, eita, rapaz, tá querendo voar já, rapaz, se soltar voa mesmo, aí, ó, lindo, tem uns espinhos afiados também, tá? Aí galera, ó, espinho puro aqui, ó, tudo espinho, ó, tá pegando aí, ó, tudo espinho isso aqui, ó, ó, que é bravo, solta ele, galera. E aí galera, ó, tem um camarão, galera, ó, tem um camarãozinho, ó, tem um camarãozinho, ó, tem um camarãozinho aqui, ó, aí, ó, entendeu galera, ó, que não é aí, vai lá, vê se solta mais um ali, tá um voador, né? Só solta, só solta, ó, só solta, ó, amarelo aí, ó, aí galera, aí galera, aí galera, ó, 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 briga o bichinho, vem, eita, tá sua, aí, ó, ó, chegou aí, chegou aí, chegou aí, chegou aí. Tá embolou tudo aí, Nil, tá bravo, rapaz, ó, o tamanho do voador. É, o voador doido, a pé, da pega. É, o voador grande da pega, rapaz. Põe de raiz, peraí, peraí, deixa eu tirar aqui, senão você embolou tudo aqui, Nil, o Nil sabotando aqui, ó. Aí chama a raiz pra pescar aqui, hein. Vai, vai ficar doido aqui nesse lugar. Aí, não achando camarão legal, não, velho. Não achando camarão legal. Agora, cara, vem mostrar esse bicho que é spin puro. Vai, galera, ó. O vadorzão top. Ó. Você já pode levar, hein. Não faz, vou soltar, né? Não cresce mais, né? Hum, vou te soltar, não quer furar, não. Aí, ó. Vou soltar ele, galera. Ai, não me fura mais, não, rapaz. Você me furou demais. Aí, galera, ó. Vai embora, vai. Aí, galera, ó, Nil pegou aqui agora o tamanho de xarerê de massa inteiro, hein, Nil. Aí. Tentado, uida, rapaz. E não dá pra salvar, entendeu? Ah, machucou, galera, ó. Fazer o quê? Fazer o quê? Vai pra onde? Pro sete, né? Tem jeito. Pro sete já não gosta disso. Pro sete não gosta. Mas tá bom. Nossa, não, então tá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus. Aí, galera. Vamos lá. Eita. Ixi. Ah, aí, ó. Ih, ih. Olha aí, o que é, galera? Rapaz, malota o voador. Tem mais, não. Hoje é dia dos voadores, Nil. Você tá doido, rapaz. Você tá doido, rapaz. É voador demais. Meu Deus, eu tô com a mão tudo curada disso, bicho. Espera aí, rapaz. Cortou? Vai a cuita, ó. E aí, bichinho, abre a boca. E aí, bichinho, abre a boca. Tem lugar pra você botar a mão nesse bicho. Tem lugar tem espinho. E aí, bicho. Vem, ó. Pra vida, vai, bicho. Obrigado.